Se você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do rio pra Pedro, salvador do rio, eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo no ferro, eu tomaria vã e gelado no rio, eu iria a pé do 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 rio. Eu dormiria de pé pra virarvinha, eu iria a pé do rio, 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 eu iria a pé do rio. Pra você, por você, por você Conseguiria até ficar alegre Eu quitaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que um coelho Eu aceitaria a vida como ela é Dias ali a prazo do inferno Eu tomaria fã gelado no inferno Eu moraria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo o dia o quê? Eu viveria em greve de fome Por você, por você Por você, por você Por você, por você Por você